Olá, bom dia! Que lindo sábado, não é? Outro dia eu lembrei do meu professor espiritual Howard Wills, aquele lá do Havaí. E ele diz assim, quando você achar que a tua vida está simples, simplifique mais. E simplifique mais, e simplifique mais. Mas o que é de fato viver uma vida simples? Quando a gente pensa em vida simples, a cabeça, o cabeção, já põe aquela imagem do riachinho. O campo verde, a casinha de varanda com uma cadeirinha ali na frente. E aquela vida simples do campo, com poucas posses e a simplicidade. E é isso que a cabeça diz pra gente, que é vida simples, né? E se eu te disser que não? Eu particularmente acho que a minha vida é simples, não tem complexidade. Mas essa complexidade vem da onde? Quando eu penso no ser humano, eu penso, a gente tem um corpo, e o nosso corpo, por mais complexo que ele seja internamente, ele tem necessidades básicas muito simples. O corpo precisa se nutrir, o corpo precisa se hidratar, precisa descansar, precisa ter um pouco de higiene, e precisa se movimentar pra lá e pra cá. São cinco coisas. Quando eu penso no ser humano, eu penso na vida que corre pelo nosso corpo. E ter essa energia vital também é simples. A gente toma sol, a gente põe o pé na terra, abraça as árvores, a gente respira profundamente, a gente de vez em quando toma um banho de cachoeira, de mar, e pronto, tá aí, vitalidade. E quando eu penso também no ser humano, eu penso nas emoções. E emoção, por mais que a gente coloque um monte de nomes nas emoções, tristeza, raiva, angústia, ansiedade, depressão, por aí vai. A gente também fala alegria, felicidade, paz, bem-estar, um tantão de nomes. Mas do fundo no fundo, as nossas emoções se resumem a sinto-me bem, sinto-me mal. Então, onde é que está a complexidade do ser humano? No cabeção. O cabeção adora a complexidade de tudo. Adora palavras difíceis, se sentir importante. O cabeção é o rei do ego. É aquele que fala, eu sou, um monte de coisa. E que põe coisa em cima de coisa, em cima de coisa. Dá nomes para todas as coisas do nosso corpo. E torna complexo o simples ato de se nutrir. Torna complexo o simples ato de dormir, de se exercitar. Torna complexo a vitalidade, dizendo o tantão de coisas que precisa para ter mais saúde, quando no fundo é simples. E o cabeção põe nomes em todas as nossas emoções. E mais do que isso, pergunta, de onde essa emoção veio? Por que eu estou sentindo isso? Está errado. Eu não devia sentir assim. Devia ser diferente. Então, onde é que está a complexidade da vida, se não na nossa cabeça? A cabeça gosta da complexidade e gosta de coisa em cima de coisa. Eu tomei para mim o que eu chamo de estilo de vida simples. E o meu estilo de vida simples começa aqui. A cabeça começa a inventar história. Eu já digo logo, pode parar. Alguém me faz uma pergunta e eu penso, como eu posso responder isso da forma mais simples possível? Da forma que qualquer pessoa entenda. É, eu realmente gosto da vida simples. Vida simples não significa aquela casinha lá no campo? O pasto verde, a varanda, a cadeirinha, aquele raminho assim, de grama na boca? Não. A vida simples significa, eu simplifico tudo na minha vida. Eu penso de forma clara e simples. Então, eu te pergunto. Onde você está pondo complexidade onde não tem? Onde que você está pondo drama? Onde que você está pondo tragédia? Onde que você está pondo uma história imensa? Quando é simples? Simplesmente simples. Às vezes alguém diz alguma coisa para a gente, ou a gente vê uma notícia e põe coisa, e põe história. E torna tudo difícil e complexo. É, é para a gente pensar, né? O que é a vida simples para você? O que é que está demais? O que você pode simplesmente tirar e voltar para o simples? De novo, falando do professor espiritual Howard Wills, olha para a tua vida. Simplifique. E quando você achar que está simples, simplifique mais. Olha para a tua mente. Simplifique. E quando você achar que a sua mente está simples, simplifique mais. E simplifique mais. E eu te desejo um final de semana tranquilo e simples. Se você gostou do Papo do Bem de hoje, que é o nosso Papo do Bem número 30 já, deixa um gostei aqui no vídeo, deixa um comentário para mim. E esse vídeo aqui, essa nossa conversa, está também no Spotify. Você pode ouvir através do podcast. Bom fim de semana. Bom fim de semana.